Na cidade de São Sebastião do Anta, um profissional da área de educação física foi condenado à prisão pela Justiça Mineira por abusar de duas vítimas, uma de 12 e a outra de 13 anos. O homem de 29 anos era professor de uma escola de futebol. O Miguel Brás tem outras informações. Boa noite, Miguel. Oi, Roberto. Boa noite pra você, boa noite a todos. Pois bem, a condenação determinada a este homem de 29 anos foi de 40 anos de prisão em regime fechado e ele não poderá recorrer da decisão. Além da condenação, ele também terá de indenizar as duas vítimas um valor de 10 mil reais por danos morais. De acordo com as investigações, tudo começou após uma das vítimas procurar o Conselho Tutelar de São Sebastião do Anta para relatar o fato. Ainda de acordo com a Polícia Civil, um dos crimes foi gravado pelo próprio condenado utilizando um aparelho celular. Além disso, também ele se dizia amigo das crianças e adolescentes daquele município e também falava que era uma pessoa assídua de uma instituição religiosa. Pois bem, o Ministério Público acatou a denúncia e ofereceu a justiça da comarca de Inhapim, que resultou na condenação de 40 anos. Portanto, o homem também está sendo investigado por engravidar uma menor no estado do Espírito Santo. Roberto. Obrigado. Obrigado.